Como escolher a melhor TV para jogar o seu PS5? Nesse vídeo a gente vai trazer alguns pontos importantes para você decidir e escolher qual vai ser a melhor opção para você. Galera, é isso mesmo. Nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos importantes para você decidir qual a melhor TV para você comprar para jogar o seu PS5. Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos sobre tecnologia, games e muito mais. É para simplificar que eu já estou com o meu PS5 aqui ligado. E é o seguinte galera, essa TV já é uma velha conhecida aqui do nosso canal. É a LG OLED C1. E claro que para você escolher a melhor TV para comprar para jogar o seu PS5, você precisa ter em mente características importantes como as tecnologias que esse console traz e os consoles em geral da nova geração. Como por exemplo, um dos principais, resolução 4K. Consoles de nova geração reproduzem seus jogos em 4K. E se você investiu bastante dinheirinho em um console de nova geração como o PS5, é claro que você vai querer aproveitar gráficos lindos que o console traz. O 4K é um dos pontos importantes, mas hoje as TVs 4K já tem um bom preço em comparação ao passado. Então hoje você consegue comprar TVs 4K até na faixa dos R$ 2.000, R$ 2.500 ou até menos, dependendo da promoção e do tamanho que você deseja. Mas lembrando que uma TV 4K, para você tirar o melhor proveito dos gráficos, é bom que seja uma tela maior porque o 4K tem uma resolução maior. Então fica bem melhor em TVs de telas grandes, como por exemplo 50, 55 para frente. Mas a melhor TV para jogar o seu PS5, na verdade, é aquela que oferece tecnologias como VRR, que é a taxa de atualização variável. Essas TVs também mais modernas tem o HGG, que vamos dizer que é o HDR dos videogames. A LLM, que é outra tecnologia que vem nas TVs modernas e já tem também ali no PlayStation 5. E é importante uma TV que suporte ali os 120 Hz, ou seja, a TV precisa ter HDMI 2.1 para suportar os 120 Hz e todas essas tecnologias um pouco mais avançadas. Como por exemplo, TVs da LG da linha OLED, ela já tem todas essas tecnologias. Também TVs da Samsung mais topo de linha, como por exemplo, as QLEDs e como por exemplo, agora a nova OLED da Samsung. Obter essas tecnologias não é algo barato, realmente você vai ter que desembolsar uma grana a mais para poder aproveitar o melhor dos jogos de última geração e tirar todo o proveito desse console. E galera, aqui eu vim até as configurações de tela e vídeo do PlayStation 5. Como eu disse, eu estou usando como exemplo aqui a TV OLED da LG. Para quem tem dúvida, essa é a OLED C1, que inclusive eu vou deixar link na descrição, que é uma das OLEDs que está com o melhor custo-benefício atualmente, tá? Então essa TV, por exemplo, vocês podem ver que ela tem a resolução 4K, que já está ativa. O VRR eu deixo em automático, essa TV tem VRR, reproduz em 120 Hz, eu deixo no automático, porque essa TV ela tem os 120 Hz, o que é muito importante, dá uma grande diferença. O ALLM, que seria uma configuração para baixa latência, né? Melhorar ali a questão de tempo de resposta. Aqui, transferência 4K, aí HDR, né? A maioria das TVs hoje tem, também é muito importante o HDR. Inclusive o PlayStation 5, ele trabalha com HDR, não com o Dolby Vision. Espero que em breve tenha essa atualização como um Xbox Series X. Mas já chegou, pelo menos para o áudio, o Dolby Atmos. Descendo mais um pouco aqui, mais configurações como o Gama RGB. Em relação a todas essas configurações que uma TV moderna precisa ter, claro que o 4K, para você tirar o proveito do seu console, o melhor. O VRR, que só vem nessas TVs realmente atualmente, pelo menos na data que eu gravar, nas TVs mais caras. E o 120 Hz, que não é qualquer TV que vem, e a TV precisa ter o HDMI 2.1. Então, passado essas características, você precisa ter em mente que para você tirar o proveito do seu PlayStation 5 com o melhor, você tem que saber dessas configurações e verificar se a TV que você quer tem essas características. Como eu disse, HDMI 2.1 para suportar 120 Hz do console, apesar que não são todos os jogos que chegam a 120 Hz. HG e G, que por exemplo o OLED tem, VRR, AL, LM, suportar aqui e você aproveitar. Nesse caso, para você simplificar, hoje as TVs do mercado, que a gente já tem em mente e tem essas configurações, são as TVs da linha LG OLED. Se eu não me engano, posso estar enganado que a C9 eu não sei, mas eu sei que está a CX para frente, até a C3, que é a mais atual agora, o LED C3, já tem todas essas características. E também as TVs da linha QLED da Samsung, também são TVs incríveis, com certeza. Samsung tem muita qualidade, mas aí vai da sua preferência. Como esse vídeo não é um vídeo para eu falar sobre a característica de cada painel, como o OLED ou o QLED, e isso vai de gosto para gosto. Galera, essa é a lista que você precisa ter em mente, né? Para você tirar o maior proveito do seu PlayStation 5. E eu vou deixar links na descrição de televisores que são compatíveis já com essa tecnologia, caso vocês queiram adquirir. E também vou deixar links na descrição do nosso canal de ofertas no Telegram, sempre com as melhores promoções de tecnologia, games e muito mais. Então, galera, deixa aí seu comentário. Você já utiliza alguma TV que tem essas características, como, por exemplo, uma QLED da Samsung, uma OLED da LG, ou até mesmo outras marcas? Deixa aí nos comentários para a gente saber qual a TV que você utiliza. Ah, eu tenho uma TV da Philips, por exemplo, que suporta todas essas tecnologias. Deixa aí nos comentários que vai ajudar demais quem está à procura de um televisor compatível. E a gente sabe realmente que não é barato. Você tem que pesquisar aí para conseguir o melhor preço. Então, o vídeo é basicamente esse. Não esquece de deixar o seu joinha, que fortalece demais. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou, é nóis.